Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Eu vou aproveitar que nós estamos preparando um churrasco aqui e aproveitar pra gravar e ir contando sobre as vacinas que nós fizemos aqui nos Estados Unidos. E no próximo vídeo eu vou mostrar como foi a compra da churrasqueira de todos os apetrechos que eu aproveitei já que eu tenho um gaúcho em casa aqui pra botar ele pra fazer churrasco pra mim. E aí Muito bom. Eu fui a melhor de todos, eu só senti o braço um pouquinho no primeiro dia, mas eles não conseguiram nem dormir em cima daquele braço, eu consegui tranquila e no dia seguinte já não senti mais nada. Não tive tontura, enjôo, dor de cabeça, nada disso. Então hoje eu estou completando 13 dias da primeira dose da vacina, os sintomas que eu tive, eles duraram por dois dias e eu senti principalmente foi dor de cabeça, enjôo, tontura, ficou um hematoma, ainda tem até hoje, ficou um hematoma no braço, basicamente isso, e dor, dor no braço, que eu não podia deitar em cima dele para dormir por esses dois dias. Depois fui saindo e foi tudo bem. E aí E aí Bem, eu fiz a vacina, então junto com eles eu fui a primeira a fazer e nas primeiras três horas eu não estava sentindo nada em relação à dor nem nada, mas eu estava já mal porque eu acho que eu tinha uma intoxicação alimentar e eu estava me sentindo muito mal. O que eu estava tendo antes de fazer a vacina era enjôo, tontura e soluço. Soluço era um dos sintomas que os meus familiares apresentavam quando eles estavam tendo coronavírus, a gente até ficou com medo que fosse, mas no fim a gente fez o teste e não era nada. Mas então, no dia da vacina eu estava sentindo tudo isso, fiz a vacina, três primeiras horas não senti nada, depois desse período eu comecei a, os sintomas começaram a piorar, então eu fiquei mais tonta, extremamente mais enjoada, não conseguia nem me levantar direito e a dor no braço era insuportável. Ficou assim a dor no braço por uns três dias doendo e o enjoo e a tontura só passaram dois dias depois e daí foi aí que comecei a me recuperar. Então a gente não sabe o que foi a vacina e o que foi a intoxicação alimentar, com certeza a vacina foi a dor que eu estava tendo no braço, mas eu percebi sim que eu fiquei bem pior depois da vacina e depois disso melhorei. Vou colocar a shoyu? Depois de cozida né? Depois? Acho que não. Eu achei ali depois, não sei. Eu nunca fiz assim. Nem eu. Vou colocar isso aqui nos legumes. Nunca usei, não sei como é que vai ficar, vamos ver. Porque... Um, eu não vou... Um, um, um... Um, um... Estou aqui para o ok? Um, primeiro, eu vou te dar o primeiro. Agora, vou te dar a sua mão. And, relaxa a sua mão. Um, depois, eu vou te dar um espécie de band-aix. Ok? Ok. Não? Não? Ok, relaxa a sua mão. Então, deixa a mão É o que eu fiz? É o que eu fiz? É o que eu fiz? Bem, então eu fiz a Pfizer Por causa que eu sou menor de 16 anos E eu não podia fazer então uma moderna Que eu queria fazer no início A Pfizer, pelo que eu vi A primeira dose não dói tanto Mas a segunda que mais doeu Vai doer bastante, então tô com medo Porque a primeira dose doeu bastantinho Eu não conseguia deitar com o meu braço Que eu fiz a vacina Mas eu fiz então a vacina E depois de umas 3 horas começou a doer Porque antes dessas 3 horas eu não tava doendo nada E dessas 3 horas até Acho que o terceiro dia Ficou doendo muito E depois do terceiro dia começou a parar de doer Até que eu não sentia mais nada Acho que no quarto dia já não sentia mais nada Mas dói bastante como se eu tivesse Batido Suficiente com tudo Com tudo Mas foi o único sintoma que eu tive Não tive ansia de vômito nem nada Só foi isso Certo? Valeu a pena Acho que eu posso falar Depois que eu fizer a minha segunda dose Eu vou esperar um dia E depois nunca mais vou usar máscara Tu que pensa? Tem que esperar imunizar tudo Quanto tempo? Não sei, não tem que ver também Acho que é 3 semanas também Mas não sei Quando tem movimento na cozinha Tem alguém aqui Que fica esperando cair alguma coisa Dona Lola Então vou ter que fazer na segunda dose Depois de 3 semanas da primeira dose Eu vou ser a primeira pessoa a ser 100% vacinada Porque pra eles vai ser 4, não? 4 semanas 4 semanas 4 semanas Então foi a última a fazer Mas você é a primeira a estar 100% vacinada Ele tá dizendo que ele foi a última a fazer Porque foi assim Nós marcamos no mercado aqui perto de casa E só tinha a Moderna Só tava disponível a Moderna E a Pfizer é a única que tá liberada pra 12 a 15 anos Que é o caso dele, ele tem 15 anos Então nós tivemos que marcar pra nós aqui perto E pra ele achar um outro lugar Daí nós fomos num outro Walmart pra fazer a Pfizer E os pontos de vacinação são vários Nós optamos por fazer no Walmart mesmo Não tem vários supermercados que fazem Tem o Winn-Dixie Publix Que eu sei o Walmart também As farmácias todas Walgreens Escolas CVS É bem fácil de escolher um lugar Nós marcamos enquanto nós tava ainda no Panamá Foi o nosso primeiro compromisso aqui nos Estados Unidos Foi a primeira coisa que nós fizemos Então eu, o Edson e a Bela fizemos a Moderna Nós vamos fazer a segunda dose depois de 4 semanas E o Léo que fez a Pfizer Nós compramos umas coisas novas A churrasqueira é nova Eu vou fazer um vídeo mostrando todas as coisas que nós compramos E como foi Tem umas coisas bem legais pra churrasco aqui A gente também comprou isso aqui pra lavar as minhas costas no banho Acho que não deu certo Acho que mais uma vez nosso churrasco vai ser adiado Então pessoal, não foi dessa vez que nós vamos mostrar o churrasco pra vocês Vai ficar pra um próximo vídeo Estão ouvindo? Estou ouvindo? Essa é a segunda tentativa frustrada de fazer o churrasco Porque nós saímos pra comprar a churrasqueira E nós queríamos fazer naquele dia Tinha comprado a carne e tudo E no fim não conseguimos comprar a churrasqueira Eu vou mostrar num outro vídeo essa saga toda E daí eu vou mostrar amanhã também Nós fazendo churrasco Porque eu espero que amanhã não chova e que dê pra fazer o tal de churrasco Até mais